Oi gente, tudo bem com vocês? Gente, vamos aprender a fazer um biscoitinho Um biscoitinho de polvilho doce, aquele biscoitinho de vento Hum, que fica uma delícia Todo mundo gosta, a criançada adora Eu quando era criança, eu adorava Não esse biscoito Não tinha comido caseiro ainda Sempre comprado aquele botão, né? Que todo mundo conhece Acho que quem nunca comprou aquele pacote de biscoito de polvilho Então vamos fazer Só que o meu é assar Sempre quando eu falo alguma coisa Referindo seu foco, eu moro ali Brincadeiras, as partes vão começar Gente, essa vasilha aqui Eu vou estar colocando Minha água Vai passar Aí pra vocês Tudo certinho Graminha por graminha, ml Pra vocês se inscrevam E também na descrição do vídeo Sempre eu deixo lá, tá bom? Então corre lá Pra vocês verem tudo anotadinho Que eu conserti todas as metidas certinhas Pra você não esquecer Gente, o óleo O óleo Gente, se gostou do vídeo já peço desde já Curta, comenta, compartilha E não se esquece Se inscreve aqui no meu canal Pra você estar me acompanhando Também não esquece Não faça que nem eu Eu sempre esqueço de falar Ative o sininho As opções todas Pra você estar recebendo todas as notificações Cada vez que eu coloco o vídeo aqui Vai aí pra você Esse pão o YouTube vai estar entregando pra você Então Ative lá o sininho Sal Ó, vou pegar o meu sal Eita Não quer sair Saiu E o que eu vou fazer? Vou levar Para o fogão Pra poder Dar uma fermentada Nisso aqui Pra gente poder Vim com os outros ingredientes Tá bom? Então eu vou levar pro fogão Olha gente Eu trouxe aqui Pra ferver E agora eu vou misturar Os outros ingredientes Tá bom? Desfervi Meu óleo Água E o sal Aqui tá meu polvilho Doce Vou tá misturando agora No meu Polvilho Ele vai dar tipo uma Uma cozinhada Daqui Ó Gente, é super facinho de fazer Eu não tenho Uma manga No momento Sabe aquelas mangas de confeitar? Então Eu não tenho Eu vou usar dois saquinhos Porque eu acho que O saquinho Sabe o saquinho de supermercado? Daquele de congelar Na verdade? Então Eu vou usar aquele Acho que eu vou colocar Um sobre o outro Pra poder Aguentar Na hora que eu for Espremer ele Numa Numa forma Gente A forma Não precisa ser untada Ó Não precisa ser untada Deixa eu colocar Minha liteira aqui Tô dividindo o espaço Aqui Que se me conta Porque minha casa é pequena E não sobrou muito espaço Pra ele Então deixa eu colocar ele aqui Eu tenho outro ali Aí Deixei ele aqui Até ver o que eu vou fazer com ele Então Voltando do assunto da forma A forma não precisa ser untada Essa vai colocar diretamente nela Levar pra assar Eu asso no forno Baixo E até dar uma dourada Tá bom? Ó Meus ovos Aqui tem três Ó Vou colocar os fogos Pra mim ver Pra mim dando ponto Porque ele não pode ficar Nem muito mole Nem muito duro Vocês vão ver o ponto Ó Aqui é só misturar Misturando Pra ele incorporar aqui Ó Vou misturar aqui Mais um ovo Ó Tô misturando Pra dar o ponto Vou colocar O outro ovo E o último Terceiro ovo Aqui Você tem aqui Colocando aos poucos Pra você dar o ponto Não pode ficar Muito duro E não pode ficar Muito mole E como Os ovos Que a gente compra Nem sempre São do mesmo tamanho Tem ovo Que é grande Tem ovo Que é pequeno Tem ovo Que é médio Então vocês vão Colocando aí E vendo O ponto Da massa Mas é facinho Sem segredo nenhum Ó Deixar bem aqui Pra dar o ponto Pra gente tá colocando Aí na forma Tá bom? Gente Eu falei Polvilho doce Não é que é polvilho A farinha Que vai aqui Que é o polvilho Que é polvilho doce Que tem o polvilho doce E tem o azito Esse é o doce Só que o biscoitinho A gente fala Biscoito de polvilho Apenas isso Eu que me empolguei Eu que me empolguei Eu falei Que o polvilho Biscoito de polvilho doce Pra vocês entenderem O que eu quero dizer Mesmo Então vamos lá Ó Vou dar o ponto Vou dar o ponto Também dá pra fazer Com o saquinho de arroz Também dá pra fazer com o saquinho de arroz Tá com o saquinho grosso Com o arroz Então Pega o saquinho vazio de arroz Aí E bora fazer esse polvilho Esse biscoito de polvilho Aí Pra se deliciar Gente Nada como Comer um biscoitinho Aí Essa tarde maravilhosa Um pouco fria Mas Gostoso ainda Não tá aqui Lito demais Aqui na minha cidade Eu tô aqui em Ponta Grossa Ponta Grossa Paraná Então aqui Tá bem friozinho Um friozinho Um friozinho Ó Vai ficar assim Agora a gente vai colocar O saquinho Pra gente fazer nossos biscoitos Gente Você viu como rende Você não viu Ele ainda vai crescer Com o calor do fogo Ele vai duplicar de tamanho Vai dobrar E o volume Vocês vão ver como rende Eu acho que Eu tenho duas formas ali E não é aquela forma muito grande Tô achando que eu vou ter que Fazer até em outra Mas é isso gente Vou colocar no saquinho Mostrar pra vocês Como ele faz Pra gente ver o resultado Desse biscoito de polvilho Tá bom? Pessoal Olha só Fiz uma li Pra vocês verem Ó Eu deixo Um pouquinho distante Porque eu sei que isso aqui Vai crescer Vai dobrar de volume Tá dando certo Com o saquinho apenas Ó Vocês vão colocando assim Pode fazer redondinho também Só que daí Redondinho Ele usa muito espaço Da forma Tá bom? É isso Vocês vão ó Fazendo Não sei maior que a outra aqui Mas sem problema O importante é Ficar gostoso Não é mesmo? Ó Agora eu vou fazer em outras formas Porque isso aqui rende bastante Vou levar isso aqui pra assar Vou preencher mais Né? Colocar mais em outras formas E daí eu venho pra mostrar pra vocês Depois de pronto Tá bom? Então até já Gente, foi pronto Nosso biscoitinho de polvilho Ó Eu coloquei até o microfone aqui Deixa eu tirar meu cabelo daqui Pra não fazer barulho Pra vocês verem a crocância Que fica esse biscoito Olha Hum Ó Fica bem crocantezinho Gente Ó Maravilhoso Ó Hum Sente o drama Façam aí na casa de vocês Fica igualzinho Viu O mesmo sabor E é isso gente Espero que vocês tenham gostado Façam aí na casa de vocês Fica igualzinho aquele pacotinho Se vocês quiserem Biscoitinho maior Faz formato maior Se quiser redondinho Faz redondinho E Deixe seu like Curta Comenta Compartilha Se inscreve aqui no canal Tá bom? Vou deixar Tudo certinho pra vocês Na descrição do vídeo A receitinha Desse biscoito de polvilho Tá bom? Um grande beijo Pra todo mundo E Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau